Olha, nós mostramos aqui na Rede Massa o caso de uma jovem acusada de matar o próprio filho com uma faca. Uma história que chocou todo mundo e aconteceu aqui em Faxinal. Ela está litida no Complexo Médico Penal de Curitiba. Agora, por que eu estou trazendo de novo esse assunto à forma? Para tentar encontrar uma explicação para o que aconteceu. Você já deve ter ouvido falar em depressão pós-parto. Em alguns casos, a medicina comprova que isso realmente existe e que pode levar a mulher até praticar o suicídio ou matar o próprio filho, no caso de infanticídio, como é conhecido. Mas também há outras que se aproveitam da desculpa da depressão pós-parto para abandonar o refém-nascido no meio do mato. Agora, como saber se essa doença existe ou não? Quais os sinais dessa doença? Veja aí a reportagem do Rodrigo Carvalho e do Luiz Cláudio. Pode rodar. Até que ponto uma doença da mente pode ter influenciado uma mãe a matar o próprio filho? A polícia civil, que interrogou a jovem de apenas 18 anos, não descarta a chamada depressão pós-parto. A qualificação do crime agora vai depender de um laudo médico. Uma certeza é de que a mãe confessou o que fez. Mas você compreve que quando você quer que eu cresça com facada? Minha irmã. Amanda Ferrari continua presa, enquanto a polícia ainda analisa cada detalhe do que ela falou no depoimento. Ela não conseguiu me explicar de fato o que seria isso. Ela simplesmente balbuciou essas palavras aí, que teria que se libertar ela e ao filho. No Brasil, a cada quatro mulheres que se tornam mães, uma apresenta sintomas de depressão pós-parto. O sentimento de profunda tristeza pode permanecer de 6 a 18 meses após o nascimento do bebê. Mas será que esse quadro pode evoluir tanto, a ponto de que a história termine de maneira tão trágica? A psicóloga Simone Tomal garante que sim, apesar de ser raro, é possível. A depressão pós-parto, ela se dá da seguinte forma. A pessoa perde o interesse pela vida, não quer receber visitas, né? É uma coisa que acontece inconscientemente. Se existe uma predisposição, ou seja, se existe já alguma forma de depressão, ela talvez se desenvolva mais depois do parto. A família tem papel importante para evitar tragédias como essa, principalmente quando os sinais de desequilíbrio psicológico são visíveis. A mãe, no caso, começa a ouvir vozes, ver coisas onde não tem, ter sentimentos, né? E, na maioria das vezes, as pessoas não se atentam, acham que é bobeira, que não tem nada a ver. Mas é um caso muito sério. Quando os familiares perceberem isso, tem que correr para uma emergência médica, né? Porque tem que levar essa mãe, porque ela precisa ser atendida imediatamente. Tem que ir, no caso, a psiquiatra. Ai, tipo, tinha alguma coisa estranha. Só que eu acho que eu também sou estranha.